Ainda em Campinas deu empate entre Palmeiras e Santa Cruz, que saiu na frente com este gol de Rivaldo. Rivaldo fatura novamente, Santa Cruz 2, Palmeiras 0. Reação palmeirense, Demetrio dribla 2 e chuta no canto, Santa Cruz 2, Palmeiras 1. O empate aconteceu com este gol incrível de João Assis, com o goleiro Isaías derrapando no lance. Final Santa Cruz 2, Palmeiras 2.